Hoje eu vou sair, eu vou curtir, vou varrear Cair na ganda, essa é a hora pra voltar Vou tomar cerveja e dar uma zaradinha Vou beijar na boca e dançar com as gatinhas É na pisada, é na pisada, é na pisada dos muleques É nesse swing que todo mundo mexe É na pisada, é na pisada, é na pisada dos muleques É nesse swing que todo mundo mexe É bola, é bola, é bola, mulherada É que eu tô chegando, não é pra ficar parada É bola, é bola, é bola, mulherada É que eu tô chegando pra cair nessa balada Ah, moleque, ah, moleque Que barulho é esse que todo mundo mexe? Ah, moleque, ah, moleque Quebra, 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 piriguete Ah, moleque, ah, moleque, que barulho é esse que todo mundo mexe? Ah, moleque, ah, moleque, quebra, 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 periquete Ah, moleque, ah, moleque Bora, Fanta Neto, Adams Gomes, galera do Red Bull Alô de Gomes, meu astro Pétulo e Toraco, feijão Olha que hoje eu vou sair, eu vou curtir, vou varrear Cair na ganda, essa é a hora pra rodar Vou tomar cerveja e dar uma zaradinha Vou beijar na boca e na sacola quietinha Na pisada, na pisada, na pisada dos moleques É nesse swing que todo mundo mexe É na pisada, na pisada, na pisada dos moleques É nesse swing que todo mundo mexe É bola, é bola, é bola, mulherada É que eu tô chegando, não é pra ficar parada É bola, é bola, é bola, é bola, mulherada É que eu tô chegando, não é pra cair nessa balada Ah, moleque, ah, moleque Que barulho é esse que todo mundo mexe Ah, moleque, ah, moleque Quebra, 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 periquete Ah, moleque, ah, moleque Que barulho é esse que todo mundo mexe Ah, moleque, ah, moleque Olha que quebra, 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 periquete Felipe do Caldeirão de Recife Morales e toda a equipe Da Sucar Veículo Show Falou Domingão Brilhigar Paulino Júlio Cabelete Esse é meu patrão